Fala galera, eu sou o Fabio, bem-vindo a FACNERD. Hoje eu vou fazer o review do nono ao décimo segundo episódio de O Mito de Cítrico. Então vem com a gente falar desse drama maravilhoso de viagem no tempo. Antes de começar o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o like se você gostar do vídeo e siga a gente nas redes sociais. Basicamente é você ir em qualquer rede social e jogar FACNERD. Se você jogar FACNERD, você vai achar gente. Valeu! O episódio de hoje termina com todo aquele momento de reflexão do Taisun. Então nesse início desse episódio ele já está acordando na sua raiva com outra cabeça. Já está tratando ela um pouco diferente. E consequentemente por saber que é aniversário dela, ele já faz um agrado dela a mais. E resolve aproveitar que é aniversário dela para levar ela no parque. Coisa que ele já tinha prometido que ia fazer. No parque é quando justamente o relacionamento deles começa a se envolver melhor. Eles tendo mais interação. Eram interações já mais românticas. Principalmente com a questão da brincadeira das tiaras e tudo. Foi muito legal. Mas aí obviamente voltam todos os problemas. E a gente é relembrado de tudo que está acontecendo. O Sr. Hai tem uma cena muito emocionante encontrando a mãe dela no presente. Ao mesmo tempo o Taisun encontra a Sr. Hai pequeno. Justamente na hora que ele vai comprar um sorvete. Sem saber qual é o sorvete preferido dela. O que foi uma cena muito bonita. Porque ele aproveitou que ele reconheceu a criança. Justamente para saber qual é o sorvete preferido da Sr. Hai adulta. Nesse momento o maldito do Sigma aparece. Liga para o Taisun. E relembra ele de tudo que está acontecendo. Fazendo ele escolher entre o Sr. Hai que estava sendo atacada pela agência. Ou o mundo podendo encontrar com o Sigma já agora. O Sr. Hai consegue lutar muito bem com a agência. Numa cena de ação muito boa. Mas ela se distrai com os gritos da mãe. E acaba sendo atingida pelo Jun. Fazendo com que ela seja levada pela agência. O Taisun até tenta mas não consegue resgatar. Então a gente vê uma cena linda. E ao mesmo tempo muito pesada. Do dia do ataque. Fugindo para o abrigo que eles sabiam que era a única forma de sobreviver. O Bunker ante ataque contra ela. Após tem muitos problemas com os primeiros mísseis que chegaram. Já destruindo boa parte da cidade. E cenas impactantes das pessoas sendo mortas pelos mísseis. Inclusive a cena da menina atravessando a rua. Chega a ser até um pouco cruel. Da maneira que eles mostram. Tipo é uma pessoa completamente normal. Sendo destruída por um mísseis. Enquanto se pensava falando no telefone. Fica um cara completamente maluco. Está desesperado porque ele perdeu a filha. E ele simplesmente vê a filha na Sr. Hai. E fica caçando ele desesperadamente. Para recuperar a filha dele. Chamando por ela. E acaba faqueando a mãe da Sr. Hai. Que é justamente o que causa todo o problema. Na hora do Bunker. Na cena do Bunker. Que é completamente fácil chorar. A mãe da Sr. Hai se sacrifica. Para eles ficarem presos no Bunker. Já que a porta não estava fechando por dentro. Como ela já estava muito feliz. Para o sangramento da faca. Ela resolve se sacrificar. E fechar a porta. Ficando do lado de fora. A cena é extremamente bonita. Mas é muito pesada. Principalmente. A gente já tinha visto um filme dessa cena. Em outro episódio. Mas ver ela completa agora. Deixa tudo muito pesado. Mesmo a gente sabendo que a mãe dela é morta. Então a gente vai para a cena da tortura da Sr. Hai. No presente pela agência. Nessa cena a gente é apresentado. A uma injeção com drogas. Capazes de destruir os viajantes no tempo. Bagunçando as proteínas Foz. Respeitado para nós pela agência. Pelo próprio supervisor dela. De que sim. Existe uma razão pela taxa de sucesso. Serem tão variantes. Sobre as pessoas que viajam no tempo. E ele explica. Que é justamente essa questão da proteína Foz. Quem desenvolve isso melhor. Tem mais chances de conseguir viajar no tempo. Então ela é torturada para responder. Por que ela tinha tanto interesse no Taishu. Que ela simplesmente confronta eles. Dizendo que se eles sabem de tudo. Por que eles teriam feito essa pergunta. É brilhante. Porque como eu falei no review passado. Todas as pessoas que viajam no tempo. Elas tem um conhecimento breve. De muita coisa que acontece. O fato das coisas acabarem acontecendo muito certinhas. Não teria por que ele fazer essa pergunta. Porque teoricamente ele sabia. Então a gente tem uma cena muito boa. Do Sr. Park. Com um funcionário da agência. Explicando que o Sr. Rô precisa de um remédio. Ao mesmo tempo explicando para ele detalhadamente. De como ele vai escapar da prisão no dia seguinte. Que ele deixa tudo muito confuso. Porque como o Sr. Park. Apesar de ser já no futuro. Como ele sabia que ele ia escapar daquela forma. Sendo que aquilo ainda ia acontecer para ele. Mesmo no futuro dele. O Taishu e o Jaisu. Então tem uma cena ótima. Eles mapeando todo o caminho da cidade. Para tentar descobrir para onde é a sede da agência. Onde eles levaram o Sr. Rá. Então o Taishu lembra. Lá do segundo episódio. Quando ele foi levado para a agência. Ele fica revendo o caminho mentalmente. Para tentar lembrar de tudo o que aconteceu. Para tentar achar o local exato. Quando ele foi levado. O Taishu acaba descobrindo que é no hospital. E eles partem para lá. Mas antes eles já tinham um plano. E ele precisava do Ed para isso. Quando ele encontra com o Ed. Ele percebe que o Ed. Agora que ele é Sr. Rô. Está cada vez mais o poder subindo a cabeça dele. Eles têm uma discussão. E o Ed acaba expulsando ele da empresa. Apesar de que eles eram grandes amigos. Antes do Ed ser tanto poder. O Ed acaba meio que se vingando. Já que ele por tantas vezes teve que apagar os incêndios do Taishu. E agora ele joga isso na cara dele. Então já munido do que ele precisava para invadir o hospital. Então o Taishu vai embora com o Jae-san. Já com flor na cabeça. Então ele transforma o Jae-san no Ed. Para fazer com que ele consiga invadir o hospital. Permitindo que o copo Taishu consiga adentrar o hospital. Utilizando os equipamentos dele. A parte dessa cena. A comédia é muito boa. O Jae-san é muito bom. Ele é um baita livre. Funciona muito bem com o Taishu. Ele é muito cabeça dura. Então os dois acabam funcionando muito bem. O Taishu então consegue entrar. E dispara o PM dele novamente. Desligando toda a onde principal de região do hospital. Para que a agência seja completamente desprotegida. Durante esse momento. O Jung estava prestes a matar a Sr. Rai. Pela raiva que ele ainda sente contra ela. Ele acaba quase matando ela. Mas no momento em que ele vai atirar. A arma falha. Até então seria a dita sorte de herói. Mas não. Isso é mais uma comprovação. De que como eu falei no livro passado. Ela é sim o cítrico dentro da série. Então vamos para o episódio 10. No episódio 10 já começa com o pai da Sr. Rai. Com a gente Dong Ji. Tentando investigar tudo que ele descobriu. A questão do sumiço do Jung. E acaba levando ele até a agência. Ele tentando investigar a agência. Ele acaba descobrindo uma família. Que tem uma pessoa que desapareceu da família. Por causa da agência. Então ele descobre o endereço. Que é justamente o endereço do hospital. Que a Sr. Rai está agora. Com o Taisu. Como é clássico do visualismo de ação. Tem sempre uma grande cena do elevador. E ele luta com um dos membros da agência. Que foi lá. Para a cidade dele. Então. A Sr. Rai e o Taisu. Se reencontram em uma cena muito bonita. Ele se revendo depois do sequência. Foi pandamático para eles. Rapidamente a cena volta a ser pandamática. Quando o Taisu percebe. Que tem alguma coisa errada com ele. Sem muito um plano de fuga certo. Taisu acaba se vendo preso. E tendo que ser ajudado pela Sr. Dean. Como a gente sabe. Não é nada confiável. E ela acaba traindo eles. Mais uma vez. Temos a comprovação. Não só que ela continua sendo uma traidora. Que ela também substitui em par. Em toda a questão da chantagem. Com o remédio da mãe. Então. Por ter confiado na Sr. Dean. Eles acabam encurralados. E acabam sendo salvos. Meio que sem querer. Por os intermediadores do parque. Que entrarem em confronto com a agência. A Sr. então. Acaba fazendo um acordo com o parque. Sobrevive ao ataque dos intermediadores também. E consegue escapar com eles. Já que ele errou. E tinha um carro de fundo. Ao chegar no carro. O Sean Jai acaba tomando um tiro nas postes. E a gente vê que é novamente Jung. Que estava prestes a atirar na Sr. Rai. A Sr. se plantifica ficar na frente dela. Mas eles acabam sendo salvos. Pelo pai da Sr. Rai. Que aparece. Que acaba derrubando o ex parceiro. O Ed continua o seu caminho de autodestruição. Já que ele foi desabafar com a Sr. Dean. Acabou questionando ela. Sobre todas as coisas que eles fizeram com o Taisu. E a comprovação de que o Ed não sabia exatamente. Por que a Sr. Dean estava fazendo aquilo com o Taisu. Apesar dele concordar com o plano. De enganar ele com a questão dos dias. O Sr. Dean basicamente psicologicamente. Cospe na cara dele. Entrega a aliança e vai embora. Então a gente finalmente começa a entender. Um pouco mais dos segredos do Sr. Park. Quando a gente vê. Ele vendo a foto da família dele. Que é a mesma família dele. Que o Dong Ji estava investigando no início do episódio. E a gente descobre que o Park foi da agência. E que agora ele não é mais. Sem saber absolutamente nada. De como ele poderia ajudar a Sr. Rai. Taisu sequestra o Downloader. Que era uma coisa que ele viu que era muito importante para o Park. Para fazer com que ele ajudasse. A salvar ela. Já que ele não tinha o menor conhecimento do futuro. Então a gente sabia. Como ele poderia salvar ela. Já que ele nem sabe direito. Como que ela sofreu. O Park então conta sobre Agnes. Uma figura misteriosa. Que ela poderia ajudar. Já que ela teria conhecimento sobre a droga. Que foi utilizada. Possivelmente tendo uma cruz. O Gil, o pai da Sr. Rai. Acaba confrontando o Junho. Para que o Pouca. Que eles tem uma foto de procurado de uma mulher. Com o nome exato da filha dele. E sem conseguir muitas respostas. Ele acaba voltando para casa. Reencontra a esposa e a Sr. Rai. Criança. No momento em que ele é visitado. Pelo Taisu e o Pato. Taisu então conta tudo para a família. Que ele explicando exatamente. Como tudo aconteceu. O fato da Sr. Rai ser uma viajante no tempo. Ter voltado ao passado. Inclusive demonstrando visualmente. A fusão dos cordões. Mostrando o paradoxo temporal. E da maneira que ele ocorre. Esse é um ponto muito importante da série. Porque ele já tinha sido mencionado. Como o paradoxo acontecia. Mas não tinha sido mostrado visualmente. Mostrando claramente. Que eles não podem coexistir. Podem evitar. Para dar a entender claramente. Que isso em algum ponto da série. Vai ser relevante. E provavelmente vai acontecer com alguém. E acabou então levando a pai da Sr. Rai. Para o Marte. Para conhecer ela do futuro. E lá. Resolver em um plano de como eles vão salvar ela. Logo após isso. A gente vê uma cena do futuro. Sr. Rai lembra o diário. Que ela tinha acabado de achar. Descobrindo tudo que ela já sabe. Agora no nosso presente. Ao mesmo tempo que a gente vê. Todos os traumas que o pai dela tem. E justamente por isso. Ele é tão traumatizado. E tem a discussão com ela no futuro. Nós vemos então. Que Taisu finalmente chegando no orfanato. Ele acaba entrando sozinho. Preso numa cela. Que cai do teto. E confrontando a Agnes. Então a gente descobre. Que a Agnes nada mais é. Do que a Seujin. Do futuro. Seujin fala para Taisu. Que não era para ele ter ido lá naquele dia. Então. A gente vê a chegada do Sigma. Então vamos para o pesadíssimo episódio 11. O episódio já começa com a Sr. Rai. Presa no multiverso. Dentro da mente dela. Tendo várias possibilidades do passado dela. Vendo momentos do passado dela. Inclusive ela tentando interagir com a mãe. Que é mais uma cena muito triste. Que é só para dar um estalvo. Que vai tudo que vai acontecendo. Você precisa. E a gente tem uma cena incrível. Digna de Sherlock Holmes. O herói e o bandido. Se confrontando com os insultos. E discussões e palavras. É incrível a cena. Os dois lutando. Sem dar um soco sequer. Então o Sigma dá uma possibilidade. Que o Taisu encerra tudo ali. Dando uma arma para ele. Falando. Se você atiar. Tudo isso acaba. Não tem mais problema. E você vive a vida que você quiser. E você se salva um mundo. Mas o Taisu sabe que isso carretaria. Muitas outras coisas. Inclusive a possível morte da Sir High. Então ele não. Ele não dá um tiro. Que acabaria com tudo. É então que a gente descobre. Que Agnes. O Parque. Que eles chamam de 101. E o Sigma. São três dos originais. As primeiras pessoas que viajaram no tempo. Por isso eles tem tanto conhecimento. Porque eles voltaram lá atrás. No primeiro download. Como eu falei lá no episódio 6. A gente tem um vislumbre. Do que foi o primeiro download. Que é a máquina que recebe os viajantes do tempo. Então é uma piscina existir no mundo atual. Para os viajantes do tempo conseguirem voltar. Como eu expliquei na questão da viagem do tempo. Você não basta ter o plume. Você precisa ter o download. Para você conseguir sair naquele momento do tempo. O Sigma, o Parque e a Sir Jim. Acabam voltando lá em 2001. Que é aquele momento que o Sigma encontra o Taisão. Pela primeira vez. Eles já estão no presente há quase 20 anos. Por isso eles acabaram tomando rumos tão diferentes. E se tornaram pessoas poderosas. Cada um ao seu junto. Nessa cena também você entende. Por que o Parque abandonou a agência. Já que ele tinha feito acordo com o Sigma. De voltar ao passado com toda a família dele. E tentar restaurar a família que ele mesmo tinha destruído. Como eu falei nessa discussão brilhante dos dois. Taisão questiona não só a questão da escrita na parede. Simplesmente com o Sigma dando a resposta. De que ele pode entrar em qualquer lugar. Mas ele também questiona. De maneira totalmente a irritar o Sigma. Questionando o Sigma sobre o irmão. O Sigma então diz que ele não tem nada a ver com o Taisão. Que a Agnes e o Parque são responsáveis por tudo. Depois dessa cena. O Sigma simplesmente dá a entender. De que ele já se conheceu em algum momento do passado do Taisão. E ele vai embora. Deixando o Taisão ser solto pela Agnes. Eles voltam para a Zé Marte. E a Agnes explica detalhadamente para o Taisão. Qual é a única possibilidade que ele tem de salvar a Sr. Hara. Mas outro ponto muito importante também. Que é explicado nessa cena. É a questão do teste 1. Que o próprio Taisão questiona ela. Por que está faltando ali. Ela explica que ele não deu certo. Sem dizer maiores detalhes. Também novamente a utilização da frase do espelho. Lembre-se. O Parque e a Sr. Hara já tinham utilizado essa frase do espelho. Lá atrás. Para dizer que você não pode mudar o futuro. Porque o futuro é um espelho do presente. E ela utiliza mais ou menos essa mesma frase nesse momento. Para dizer que não tem como você mudar. Não importa o que você faça. A sua rebate essa metáfora. Justamente explicando que tem sim como você mudar o futuro. Porque por mais que o futuro seja um espelho do presente. O espelho sempre reflete o que nós fazemos. Então ele sempre vai ser mais negro que a gente. Então finalmente nós temos a verdade por trás da agência. A agência manipulando mais uma vez o Jung. Conta o pai da Sr. Hara. Dizendo que ele provavelmente ajudou ela a matar a mãe dele. Já que ele está completamente obcecado em matar alguém. Apesar de aparentemente a agência não permitir que ele faça isso. Ela simplesmente incentivou ele ainda mais a matar eles. Então logo depois a gente descobre que sim. Tudo foi uma manipulação do Sigma. E foi o próprio Sigma que criou a agência. Conta isso ou entra na memória do Sr. Hara. Para buscar ela naquele mundo perdido. Naquele mundo tivesse perdido que ela estava. Ele encontra ela. Mas eles acabam entrando nos pensamentos dele. Como ele nunca tinha passado por essa questão da viagem no tempo. Ele estava muito fraco. Então eles acabam entrando nos pensamentos dele. Fazendo que eles ficam muito mais confusos. Então a gente entra numa cena. Que a gente já dá a entender o que vai acontecer no final. A gente vai ter uma recapitulação. De toda a história dos irmãos. Mostrando desde o momento em que eles perderam os pais. Foram enganados e ficaram sem dinheiro. Todo o sofrimento que o irmão dele passou para cuidar do Taisun. Até o momento que o Taisun vê. Ele já perto de perder o irmão. A pessoa ignorante e egoísta que ele se tornou. Sendo o choro do Taisun é extremamente emocionante. E ela já dá um indício claro do que realmente vai acontecer. Afinal nessa lembrança não tinha como ele ter visto o irmão chorante. A não ser o que ia acontecer com a Fife. É extremamente total desespero por todos os momentos tristes que ele reviveu. Não só as coisas que ele fez o irmão passar. Mas também as coisas que ele fez depois que se tornou uma pessoa independente. Em colapso ele acaba sendo ajudado pela Seohai. Que ergue a moral dele. Lembrando ele que ele tem que valorizar todas as pequenas coisas boas que ele teve com o irmão. Das lembranças dos pais, das brincadeiras. E os momentos que eles estiveram felizes para se apegar a isso. E não a todas as pelas mulheres que ele tinha visto. Nunca começa uma sequência de cenas de desidratação das pessoas. Porque a gente começa a chorar. E com os idiotas conversando. Porque é uma coisa pelada atrás da outra. Eles conseguem chegar muito perto do presente. Que era o momento errado que eles precisavam para usar a injeção. Tras isso então vê que uma das seringas quebrou. E ele acaba dando para se orrer sem contar para ela. Fazendo com que ele não tivesse como voltar para cá. Já que aparentemente ele ia ficar preso naquilo para sempre. Eles acabam tendo um momento muito lindo. E acabam tendo o primeiro beijo deles. A Seohai acorda desesperada. Embora que o Taisen volte de algum jeito. Já que ela não sabe nem como ele. Para voltar já que ele não teve a injeção. Então que a sequência de desfradeira continua. Com o Taisen encontrando o irmão dele. Assim como o irmão dele já tinha programado lá atrás. Que eles se veriam em algum momento específico. Novamente o Taisen encontra ele nos pensamentos dele. Para libertar o irmão. Essa cena é muito linda. Muito emocionante. O Taisen ter planejado toda essa história. Só para conseguir salvar o irmão. Exatamente naquele momento. E o Taisen sim. Ele sabia basicamente de tudo o que estava acontecendo. E que ele sabia exatamente o momento que ele precisava estar ali para salvar o irmão. O Taisen provavelmente ficou boa parte desse tempo. Com a única ampula que ele tinha. Esperando o irmão aparecer para salvar ele. Então que o episódio termina. Com mais um conto lindo entre o Taisen. Que é o Taisen. E vamos ao episódio 12. O episódio já começa com uma cena de uma chata de três. A Taisen no deserto. Tentando chegar em algum lugar para conseguir os remédios. Que ela precisa. O pai. Desfrimento que ele tem. Ainda mesmo que ele pode desenvolver. Ela acaba não conseguindo. E sendo salva pelo pai. Então a gente tem mais uma conversa. E ela finalmente convence ele. De que ela não está confiante. De que ela pode mudar esse futuro. Como a gente sabe lá pelo primeiro episódio. O pai dela iria obviamente a concordar. Mas ele não concorda exatamente com o que ela falou. Como a gente também viu lá na primeira questão. Então que eles estão viajando. Para encontrar o uploader. Para tentar negociar a passagem dela de volta. Até que eles encontram o desaparecido Ponsion. Que se você não reconheceu. Ele é o guarda-costas do Taisen. Que está sumindo desde lá de trás. Quando ele levou o tiro na exposição. E nunca mais apareceu no presente. Então que a gente volta para a Seohai no presente. Ela encontrando o pai. E dando o spoiler de tudo que vai acontecer para ele. Sendo o que aconteceu naquele episódio 9. Já que eles já sabiam tudo o que eles precisavam fazer para sobreviver. Foi exatamente por esse momento. Que a Seohai conta tudo para o pai dela. Não só sobre o ataque. Mas como eles poderiam sobreviver. Ela reafirma que o pai dela cumpriu a promessa que ele tinha feito para a mãe. De cuidar dela até o fim. Já que ela não sabe o destino do pai no futuro. E ao mesmo tempo ela também reafirma que ela está confiante que ela vai mudar o presente. O pai explica para o Taisen tudo o que aconteceu com o irmão dele. Explicando que sim. Ele teve o irmão dele. Aquela cena que teve lá no segundo episódio dele conversando com o Taisen. Ele já sabia que não era o Taisen. Já que o Taisen estava bem na frente dele. É justamente o dia que o Taisen escapa do pai. Então ele é pego pela Agnes. E a Agnes acaba injetando ele para a droga. Justamente para ele não ser pego pelo signo. Assim que o Taisen fica preso em um tiverso mental. Até o momento em que ele espera o Taisen para dar a vacina para ele. Para ele poder fugir. Então agora que a Sio Hai estava solta. O Taisen devolve o Downworlder por parte. E tenta ir embora com a Sio Hai. Até que novamente ele é impedido pelo pai. Então aqui temos a comprovação clara. De que sim. A Sio Hai é sísifo dentro da série. Porque ela foi capaz de mudar o presente. Que ela que teria tomado o tiro. Que ia deixar ela paralítica. Mas não. Acabou sendo o Sion Jai. O que já mudou a linha do tempo atual. Ela já sabia dessa questão do tiro que ela ia tomar. Ela já tinha tomado um remédio que ela precisava. Lá na mala, lá atrás. E isso acabou se fazendo com que ela acabasse salvando ele. Em vez dela. Já que ela não precisou levar. Essa cena é muito importante na série. Porque ela comprova que a gente já está vivendo agora em outra linha temporal. Porque já teve uma coisa que mudou. Então já é capaz de a gente ter um final diferente. E que não seja o ataque da guerra. A Sio Hai explica que ela tem sonhos. Porque ela entrou em contato com o cadáver dela. Acabou tendo fluxos de paradoxos. Por isso é assim que ela tem visões do futuro dela. Coisa que ainda não aconteceu para ela de verdade. Um momento importante desse episódio também. É que a gente descobre que o Park matou alguém. E ele estava preso no dia do ataque. No dia 31 de agosto. E por isso que ele acabou sobrevivendo aos ataques nucleados. Quem ele matou e onde ele estava preso. É a grande questão de como o Park sobreviveu. Porque o Taisun e o Sio Hai acabam tendo uma conversa sobre o que aconteceu na praia. Sobre o primeiro beijo deles. O Sio Hai acaba negando tudo. Dizendo que não. Que isso foi só uma coisa que aconteceu. Achou que eles não iam se ver mais. E ela acaba enrolando. E acaba dando um chega para lá nem. É então que eles investigam todas as pistas que o Taisun deixou para eles. De como eles poderiam achar o Sigma. Inclusive utilizando o quadro. E achando um desenho escondido dentro do quadro. E utilizando esse mesmo desenho. Que eles acham em um dos cadernos que o Taisun deixou. Colégio para onde ele deveria ir. Nos colégios que o Taisun estudou quando era criança. Que é justamente aonde ele conheceu o Sigma. Ou pelo menos. O que ia se tornar o Sigma. Então a gente vê toda a história de origem do Sigma. Mostrando como ele já era uma criança perturbada. Que ele era maltratado constantemente pelo pai. Que chegava bêbado em casa. E era espancado a ponto de ele resolver. Que a única forma dele se livrar do problema. Era matando a família toda. A criança Sigma sempre teve vislumbres. De que ela desenhava o futuro. Então ele sempre fazia desenhos. E fazia com que esses desenhos acontecessem. De maneira a parecer que de fato. Ele estava desenhando o futuro. Então que a gente descobre a origem do ódio do Sigma pelo Taisun. Que é justamente quando ele considerava o Taisun o único amigo. Que ele tinha. E o Taisun renega ele. Dizendo que não. Que ele não é uma criança fã. Que eles nunca foram amigos. Nessa hora o Wonju. Que é a criança Sigma. Ela fica completamente louca. Começa a se tornar o Sigma que a gente vai conhecer. Então no presente a gente vê que essa coisa do colégio. Era uma grande armadilha. Que era um agente infiltrado lá. Para esperar justamente a chegada do Taisun. E é esse momento que o Sigma aparece para confrontar ele. Isso também tem a cena do Sr. Haik com a mulher. Que é muito hilária. É hilária. As duas interagindo. O Sr. Haik com o ciúme do Taisun. E ao mesmo tempo que ele é investigado o negócio. Ela faz as piadinhas clássicas de ciúme. É muito boa. E depois combina justamente com a cena de luta dela. E ela podendo descarregar toda a corrada que ela queria dar na mulher. O episódio acaba de maneira emblemática. Justamente com o Sigma. Chamando o Taisun da mesma maneira que ele chamava quando era criança. Pedindo eles para brincarem. Já que ele simplesmente queria que o Taisun fosse amigo dele. E muita coisa impactante deve acontecer no 13º episódio. Então galera quero agradecer a todo mundo que viu o vídeo até aqui. Não se esquece. Se inscreve no canal. Deixa o like para ajudar a gente. Compartilha com os amigos que te veem. Mito de Cícero na Netflix. Siga a gente nas redes sociais. Em breve eu vou ter um grupo do Telegram aqui. Então se você quiser receber o convite para o grupo do Telegram. Já deixa aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.